Eu já acordei chorando Teu desejo, teu jeitinho Vem me dar teu amor, que eu preciso tanto Amor, ainda te amo Ficar sem você, aumento sofrer E o meu coração tá chamando você Volta de vez, amor Preciso do teu calor Não aguento mais sofrer De tanto sofrer Te dei todo o meu amor Você me abandonou Por quê? Por quê? Nada te fez, amor Preciso do teu calor Não aguento mais sofrer De tanto sofrer De tanto sofrer De ter todo o meu amor Você me abandonou Por quê? Eu já acordei chorando Pensando tanto em você Tantos momentos lindos Difícil de esquecer do teu beijo Teu carinho, teu desejo Teu jeitinho Vem me dar teu amor que eu preciso tanto Amor, ainda te amo Ficar sem você, aumento sofrer E o meu coração tá chamando você Volta de vez, amor Preciso do teu calor Não aguento mais sofrer Te tanto sofrer Te dei todo o meu amor Você me abandonou Por quê? Por quê? Volta de vez, amor Preciso do teu calor Não aguento mais sofrer De tanto sofrer Te abandonou Por quê? Por quê? Por quê? Volta de vez, amor Preciso do teu calor Não aguento mais sofrer Sofrer Tem todo o teu amor 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 E depois del teu calor Não aguento mais sofrer Tem todo o teu calor patients ou não au céu